Olha que loucura, eu morro de medo de morrer, morro de medo de morrer, talvez essa sensação seja uma das sensações mais irracionais que eu trago dentro de mim, mas ela é real, ela existe e ela tá aqui, ela tá aqui dentro desse ser humano. Eu sei que muitas pessoas têm medo também, e parece que a vida é dividida sim, entre as pessoas que têm muito medo de morrer e as pessoas que são super céticas, parece que não existe um meio termo. Porque sempre que eu me expresso falando que eu tenho muito medo de morrer, alguém fala, ou fala, né, que também tem, ou a pessoa vem me dar sermão, tipo, ai, você não acredita em Deus, ai, mas essa é a única certeza da vida, e foda-se, entendeu? Essa é a única certeza da vida, e é claro que eu acredito em Deus, vocês sabem disso, mas não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso. Quando uma pessoa tem um sentimento desse, esse sentimento precisa ser trabalhado, como qualquer outra coisa que é trabalhada na vida, né, então não é um conselho sobre tenha mais fé, é isso que vai acontecer mesmo, não é esse tipo de conselho que vai fazer a pessoa mudar. Então, eu tenho muito medo de morrer, isso é um fato. E aí, eu tô isolada de covid, né, fiquei com covid, peguei covid, foi horrível, inclusive, graças a Deus, não deu nada demais, eu já tenho as duas vacinas, mas eu tive bastante sintoma. O ano passado, quando tudo começou, eu tinha muito medo de pegar covid, porque eu achava que eu ia surtar, assim, porque por eu ter muito medo de morrer, isso me torna uma pessoa um pouco hipocondríaca também. Não vou usar esse termo, hipocondríaco, porque não acho que eu preciso me rotular nisso, porque eu não sei como é ter isso. Mas acaba que eu fico morrendo de medo de ter várias coisas, então, eu tenho medo de ter câncer, eu tenho medo de ter qualquer doença, qualquer, gente, qualquer coisa, assim, eu tenho muito medo. Então, quando veio a pandemia, eu pensei, meu Deus, eu não tenho capacidade de ter covid, porque eu não tenho nem psicológico pra isso. E agora eu tive, ainda bem que dois anos se passaram. Eu tive e em momento algum eu fiquei, assim, desesperada. E isso é uma coisa muito interessante. O que me leva a fazer esse vídeo, nem sei. Mas o que me levou a chegar a algumas conclusões legais, que se você tem medo de morrer, tamo junto, vou te dizer isso, eu acho que isso vai ser mais interessante do que dizer que é a nossa única certeza, ou de que sua fé é pequena, que eu sei que é a coisa que você mais escuta. Mas o que eu percebi é que a gente tem muito mais medo quando a gente tá bem do que quando a gente tá mal. Por quê? Eu tenho medo, sei lá, de ter um câncer, mas eu nunca tive um câncer, graças a Deus. O que eu tô querendo dizer? Que antes de você passar pelo seu medo, você tem muito mais medo do que quando você tá vivenciando o seu medo. Significa que o meu medo de morrer, e talvez o seu, ele é mais irracional ainda do que a gente imagina, tá? Por quê? A nossa dificuldade pode, eu não sou nada, só tô dizendo que pode, a nossa dificuldade principal pode ser na dificuldade em viver o agora. Eu tenho reparado isso em mim, né? Eu tenho reparado que eu tenho muita dificuldade em viver o agora. Isso me traz muita ansiedade. Eu já fui assim o tempo, e aí fiquei intensamente fazendo terapia. Parei com isso, e agora eu fiquei sem terapia, voltei. Minha terapia tá marcada pra sexta-feira, inclusive. Porque é eterno, tem que ser eterno. Mas a necessidade de avançar e de viver lá na frente uma coisa que você nem sabe se vai acontecer ou não, te traz muitos medos. Tem me trazido muitos medos, eu vou dar um exemplo idiota. Eu vivo pensando em maternidade. Eu vivo pensando em maternidade sem ser porque eu sonho em ser mãe. Pelo contrário, pelo pânico de ser mãe. Mas eu nem sou mãe, eu nem vou ser mãe esse ano, sabe? Eu me cuido pra não ser. Então por que que eu vivo esse medo? Não faz sentido. É completamente irracional. Ai, eu tenho medo de morrer. Tenho medo de morrer numa situação onde eu estou vendo um noticiário que fulano morreu de tal coisa. E aí automaticamente eu também fico com medo. Mas eu tô bem, com saúde, vivendo uma vida plena. Então é muito mais racional a gente pensar que o que eu tenho é o agora e ficar bem, do que pensar, ai, todo mundo vai morrer mesmo, é a única certeza. Pensar nisso me dá desespero. Mas quando eu paro e penso, cara, eu tô nesse momento muito bem, muito feliz, muito em paz. Eu não tenho do que temer. Isso me traz muita paz. E aí foi por isso que eu trouxe esse vídeo. Porque se você tem esse mesmo medo que o meu, acho que é uma ótima coisa pra gente pensar. Nesse momento eu tô contaminada. Eu não tenho medo nenhum de morrer. Por quê? Cara, eu tive sintomas de gripe. Eu tô me cuidando, tomo meus remedinhos, fico de repouso, tô aqui isolada, não vou fazer mal a ninguém. E tá tudo certo. Eu fiz minha parte. Acho que a nossa parte do rolê da vida é o viver mesmo. Então eu quero muito, muito pra esse ano agora. Enfrentar esses meus medos e tentar encarar a vida com mais leveza e tentar viver o agora, o máximo que eu puder. Porque se a gente fica vivendo em função do futuro, a gente surta. Porque aí vem aquele lance do, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, é isso mesmo. Eu tenho medo de morrer. Eu morro de medo do Marcos morrer. Eu morro de medo da minha mãe morrer. Às vezes quando eu vou dormir, eu fico assim, ai que delícia, eu vou dormindo. Daí a pouco vem assim, meu Deus do céu, se for a última vez que eu tô dormindo com as pessoas que eu amo, sabe? É uma parada muito louca. E que bom que eu tenho essa consciência, né? Porque eu vou tratar na terapia. Como eu disse, eu já tinha esses pensamentos antes. E eu fiquei muito tempo sem. E agora eles voltaram pós pandemia. Então foi um cenário onde muita gente ficou com muito surto, tá? Não só surto de ter medo de morrer, mas surto de remédio, de álcool, de tudo. Então é hora da gente parar um pouquinho. Entender que esse sentimento existe e tratar. Faz sua parte. Porque viver com um sentimento desse não é legal. Não é legal. E é isso. Você tem medo? Comenta aqui se você tem ou não. E se esse vídeo aleatório de alguma forma te ajudou. Minha dica é, busca terapia. Eu voltei pra ficar. É meta de 2022 fazer terapia o ano inteiro. Porque eu tenho esses medos. Eu tenho esse contexto na minha família enorme, assim. Tem muitas falas. Na minha família de morte. Tem muitas mortes. Eu sou a mais nova da minha família inteira. E eu tenho 29 anos, quase 30. Então assim, eu já perdi muita gente da minha família. A minha mãe tinha muito esse discurso, né? Se eu morrer, se isso e aquilo. Não tô querendo culpar a minha mãe. Mas nós somos o reflexo da nossa criação. Então eu entendo a minha parte. Eu sei que não é falta de fé. E nem porque eu sou um ser irracional. É um sentimento. Que eu acolhi e que eu vou tratar daqui pra frente. Então se você se sente assim. Pode me dar um abraço aqui, ó. Pode me dar um abracinho. Porque eu também me sinto assim. E eu sou um ser humano. Como qualquer um. Um beijo. Tchau.